Daniela tem 33 anos, é casada e mãe de três filhos. Junto a ela, uma história de dor que não é física, a depressão. A dor é muita. É algo assim que... Como que eu vou te explicar? É só quem sabe, é só quem sente. Hoje ela sorri, pois contou com ajuda médica e religiosa para ter uma história de superação. Falei, tenho o Vantuiu de Freitas. É o único lugar que abriga pessoas assim como eu. E foi o único lugar pra mim que realmente eu vi pessoas parecidas comigo. Até pior que eu, com a mesma história, com histórias diferentes. E vivenciei coisas também que eu fiz, vi coisas, escutei coisas e que pra mim foi muito bom. Então hoje eu tô me sentindo assim, viva de novo. As pessoas que sofrem com depressão precisam de ajuda, não de julgamentos. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. E é preciso entender que isso não é fraqueza ou falta de Deus. Por isso, é importante falar sobre o assunto. Ela, na verdade, está expressando uma angústia em relação a si mesma, em relação ao sentido da vida. E como diz o grande psiquiatra Victor Frankl, todos nós trazemos uma vontade de sentido. E quando nós não atendemos essa vontade de sentido, acontece uma série de problemas emocionais, de dificuldades na área do sentido da vida e exatamente esse desgosto pela vida. Para ajudar a quem passa por depressão e também outros tipos de problemas, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, oferece atendimento de graça, tanto pessoalmente quanto pelo número 188. CVV, boa tarde. Sim. CVV, 24 horas, todos os dias. Omar é um dos voluntários do CVV e ele ressalta que todos os atendentes passam por treinamento e que as ligações são sigilosas. A fim de facilitar que a pessoa se sinta amparada naquele momento, talvez, de dor, de tristeza e de angústia. E para ajudar na prevenção do suicídio, o Poder Judiciário de Mato Grosso está apoiando a campanha Setembro Amarelo. Como a inclusão é uma das preocupações do Judiciário de Mato Grosso, os surdos e deficientes auditivos que trabalham no TJ vão participar de uma palestra na instituição sobre o tema. E para alertar eles sobre esse problema, como que pode ser solucionado, procurar ajuda quando eles tiverem esse tipo de problema de depressão, que geralmente é a depressão que leva ao suicídio. A sede do Poder Judiciário em Cuiabá está iluminada com a cor da campanha e panfletos com orientações estão sendo distribuídos pela equipe do Bem Viver. Ações que despertam a importância de se falar sobre o tema e, principalmente, alertam sobre os sinais que podem levar ao suicídio. Aquele isolamento repentino, aquelas falas tipo estou me despedindo das pessoas, aqueles comportamentos em que ela vai parando de dar importância a questões que elas estavam dando muita importância e, subitamente ou de uma forma estranha, ou repentinamente, não estão mais dando aquela importância no vínculo familiar, nos projetos de vida. Isso tudo são sinais que é preciso ficar atento para auxiliar essa pessoa. Está se sentindo triste, desanimado, está se machucando, sentindo raiva, do nada, agressivo, procura ajuda. A gente não sai sozinha, a gente tem que ter sempre alguém, sempre alguém para te levantar, porque sozinho não dá.